tudo bem como é que tá o pep2 vamos falar dele agora nesse momento aqui dá para ver que ele bem que tá realizando um evento né trabalhando o pep2 pep2 é algo que nasceu na sorte de zoar o pep original e acabou dando certo certa parte ali a movimentação foi boa então pep2 teria que no meio disso aí extrair recursos né ter levado aí adquirido recursos para poder fazer algo interessante né até mesmo ali chamar atenção né para permanecer vivo digamos muita gente acabou seguindo e é isso pep2 entrou no ar e depois começou a corrigir o problema é quando começou a corrigir as coisas ficou difícil para pep2 agora é a hora da dificuldade e capitalização do pep2 não tava muito divertida permanece não muito divertido uma queda em um dia em uma queda de 22% 5,5 milhões de dólares de capitalização de mercado volume com 3,6 milhões de dólares registrando um aumento aí de 68 por cento esse é o gráfico do pep2 é isso chegou fez seu primordial sustentou o primordial e fez ali uma ida boa e agora derreteu geralmente a gente tá cansado de ver projeto que faz isso né todo mundo chega no começo bota para quebrar o futuro não ali ó é isso é o hype tal e depois que o hype acaba é derretimento atrás de derretimento o mês todo derretendo e parece que vai completar o mês todo todo mundo derretendo né uma queda de 20 por cento apenas hoje é alarmante porém as plataformas de negociação continua intensificando né trabalhando o nome para ver se dá um gás mas é aquilo né um ajuda o outro precisa querer ser a julgada ajudado né ou precisa ajudar a se ajudar até o próximo vídeo